Glória a Deus, aleluia a Jesus, santo, santo és o teu nome, papai. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia que inicia, meu Deus, na tua presença. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos, obrigado, meu Deus, pelas vitórias. Até aqui o Senhor tem zelado, o Senhor tem cuidado, meu Pai, do teu povo, Senhor. Muito obrigado, Jesus, te louvamos pela chuva que o Senhor tem derramado sobre a terra. Muito obrigado, meu Deus, para a produção de alimento para o povo, Senhor. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pela água, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, meu Pai. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado do teu povo, Senhor. Embora nós não sejamos merecedores, mas o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço pelas grandes vitórias. Pai, abençoa, Senhor. Perdoa, meu Pai, todos os nossos pecados. Perdoa, meu Pai, todas as nossas faltas. Nós somos seres falhos, pecadores diante de ti, Senhor. Abençoe a todos os nossos irmãos que fazem parte do nosso projeto, Senhor, o pão de salvação. Dá em vitória os teus filhos. Visite cada um, meu Pai. Multiplique para os teus servos. Os irmãos também que fazem parte do canal João Peixoto, do canal Lideni Peixoto, do canal Vivo com Deus. Pai, abençoe cada um dos teus filhos, meu Pai. O Senhor está no controle de toda a situação, Senhor. O Senhor está no comando geral de tudo, Senhor. E a última palavra é Tua. A palavra não vem do homem. A última palavra é Tua. É o Senhor que manda, meu Pai. O homem faz projeto, mas a resposta, quem dá é o Senhor, meu Pai. Por isso, nós descansamos em ti, meu Pai. Nós descansamos na tua promessa, meu Pai. O Senhor disse que voltaria e nós estamos aguardando a tua vinda, meu Pai. Nós aguardamos e estamos aguardando no tempo do Senhor e não no tempo do homem, Senhor. Muitos têm, meu Pai, marcado datas e têm se dado mal com isso e estão escandalizando a tua obra, meu Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor vai vir e é na data que o Senhor determinou, não na data do homem, meu Pai. Por isso, nós estamos aguardando, Senhor, a tua vinda iminente para arrebatar a tua igreja. Pai, nos ajude a nos mantermos firmes nesta promessa, neste propósito. Não deixe o teu povo desanimar, não deixe o teu povo afastar. Muitos estão afastando, meu Pai. Mas nós estamos aqui firmes aguardando, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, meu Pai, a mantermos firmes até o teu retorno. É o que eu te peço nesta manhã de sábado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.